Salve, salve família! Só vim aqui dar um recadinho pra vocês Que vocês ficam pedindo pra gente gravar Alguns directs e demora um pouquinho a sair É pra vocês não ficarem preocupados Que a gente grava uma vez na semana Então demora um tempinho pra sair Essas coisas então Mas vai sair, fica tranquilo, tá? Tamo junto, segue com o vídeo aí Fala família, só mais um na área Só mais um Renan Alvoz, Mano Cleitinho Mano Rafael É isso, tamo junto Hoje a gente vai ouvir o rap do Taos O Killer B, Taos É isso Produção do Finescast Ó, produção tá brava Me falaram que parece que é o Killer B cantando Caralho Eu sou o Taio Eu vou ficar volando Dominando oito espada, o mais foda é o Jinchuriki Sabe quem que rima aqui? É o Killer B, é o Killer B Ah, que que vocês querem aqui? Quem pensou que são pra minha vila invadir? Vamo aí Tá bom, já que querem insistir? Esses cara não intimida, pois são fake da Kata De cara seja perto, sui quieto Fraco como um clone de um zetsu Sua chance contra mim é zero Rouba a espada do Zabu Pra você ficar esperto Bando de Tapatos, vejo só pelo buraco Vieram me enfrentar, então acharam que é fácil Pra esse time, taca, vou mostrar como que eu faço Dando no meio desse jogo, mano, você é muito fraco No meio do Oscar, mano, mano, só repara Mal tô aquecendo e humilhando esses cara Para, para, se prepara Killer B que vai rimar Comecem a lutar e vocês vão se envergonhar Ha! Olha o passinho desse Uchiha Fica se achando só porque tem o Sharingan Repera o HP só na base da mordida Desculpa te falar, mas contra B não tem saída Já a luta de espada eu quero ver acompanhando Até parece que eu treinei na neva com os Zabuza Só esse chute fraco desse Uchiha sabe dar Essa rima é muito boa, mano, deixa eu anotar Ha! Mano, tô voando, acelerando e cortando Sharingan não acompanha, né? O Pita no comando Oito espadas tão girando, tenho o Dorm manuseando Nada, nada funcionando, né? Que Ju não tá pegando Muito cash faturando, essa raba rebolando Rul ninja do povo, oito caudas saem sando Já dizia Itachi nas antigas pro seu mano Seu ódio é muito fraco, Sasuke nóis que tá rimando Ok, vou dar um rolê por aí Vou deixar esses otários achando que eu morri Uma banda na aldeia aproveitar pra sumir Ninguém sabe onde tô, então bora curtir Vai! Desculpa, Narutim, eu não vou te treinar Deixa eu de boa e não vem incomodar Só porque sua besta cê não sabe dominar Se pá na cachoeira, posso te ensinar Já desde menos in, eu já tava acostumado Sempre no passeio enquanto eles invejavam Minha vibe ninguém rouba, mano, cê não tá ligado Desde cedo faço versos que geral fica bolado Junaí, shuriken, mambi, não é rural Onde o povo faz história, deixa marca no legato Hashibi é parceria, tapiju, sou aliado Respeito do high-carb, mano, porque eu sou brabo Exame tá na área, mas aqui arruma nada Acelero nessa água, cara, tenho muito chacar Com a ditada do povo eu faço bomba de fumar Se vier no mano, mano, você perde, não disfarça Tubarão não pode, o pinão da faixa Tô no meio da sua cara e roubo sua sama errada Levo ela pro meu palco pra dar show na minha quebrada Então quem, quem que é o cara? É o Killer B É o Killer B É o Killer B Mais uma vez, madafaka, please Fechado, coita calda, tamo junto, Hashibi Dominando oito, fatada, o mais foda, gente, Uriki Sabe quem que rima aqui? É o Killer B É o Killer B HIT, mero Eu acho que, eu não tenho certeza Mas eu acho que a parte que ele canta Na... Entre a luta contra o... Contra o Sasuke É a mesma rima que o Killer B Ele só botou no beat Sim Por isso que o pessoal ficou falando que parece E realmente parece, parece peraí, deixa eu anotar ele lançou um freestyle um freestyle do B ficou maneiro e a edição desse esquece, esse é o melhor maluco chama ele Enigma, tu faz tudo mas é, chama ele Enigma chama ele família, eu vou deixar o link na descrição e se você tem algum outro som do Taos que você queira comenta muito aí só comentar pra gente saber o som do Taos que vocês querem que a gente faça se inscreve, deixa o like meta de like eu quero 500 hoje hoje eu tô chato 500 é uma meta essa daí é uma meta e quando bater a meta vamos dobrar a meta é isso, valeu tamo junto valeu